No último ano, os produtos orgânicos movimentaram quase 6 bilhões de reais no mercado nacional. E para que esse modelo de produção cresça ainda mais, o governo vai investir 3 bilhões de reais em assistência técnica. O anúncio foi feito durante o lançamento da campanha de promoção do produto orgânico. E Darlécio é produtor orgânico há mais de 20 anos. Em sua propriedade, são cultivados mais de 60 tipos de alimentos, sem o uso de agrotóxicos. A importância de se fazer essa agricultura, principalmente, é o uso racional do solo, respeitando água e solo, bem como também respeitando as pessoas que consomem esse produto. Atualmente, há 25 mil produtores orgânicos cadastrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São um milhão de hectares diária com esse tipo de cultivo, somando mais de 31 mil unidades de produção. O mercado movimenta cerca de 6 bilhões de reais por ano. E para capacitar produtores orgânicos de todo o país e promover ainda mais esse modelo de produção, o governo vai repassar 3 milhões de reais para serem investidos em assistência técnica. O governo anunciou ainda que o programa Residência Profissional Agrícola, o Agro Residência, também terá uma temática específica de atendimento aos produtores de orgânicos. O anúncio das medidas foi feito durante o lançamento da campanha nacional do setor, que este ano tem como tema Alimento Orgânico, Sabor e Saúde em Sua Vida. Essa campanha, que já virou uma tradição aqui no mapa, é a 17ª campanha anual de produtos orgânicos, ganha uma importância especial esse ano de pandemia, em que ficaram tão evidentes os vínculos entre saúde, alimentação, agricultura e meio ambiente. Esperamos que com essas medidas possamos criar as condições para o desenvolvimento continuado neste setor tão promissor.